Auxerp é Dead em português Todos Estamos Mortos é a próxima série da Netflix recheada de zumbis, mais uma série de televisão sul-coreana estrelada por Yushan Yong. Baseado no Ubtoon de sucesso chamado Now At Your School, a série All of the Dead narra a história de um grupo de alunos do ensino médio que precisam encarar uma situação de perigo extremo. Quando o vírus zumbi começa a se espalhar rapidamente, eles se encontram fadados a ficar presos no perigo da escola. Presos, eles buscam alguma saída enquanto precisam sobreviver a versões zumbis de seus professores e amigos que perderam ao longo do caminho. No dia 28 de janeiro, acompanharemos um ataque zumbi, mas com a visão do início do vírus dentro de uma escola. Até o próximo What's On. Abraço! What's On What's On